Olá turminha, a nossa videoaula de hoje é de geografia. Hoje nossa aula vai ser diferente, nós vamos falar sobre o trabalho de geografia. Nós terminamos todos os nossos conteúdos no nosso livro do volume 1, certo? Já fizemos revisões, agora nós vamos fazer um trabalho que será a nossa avaliação para fechar o primeiro bimestre, ok? A nossa segunda avaliação para a gente fechar o nosso primeiro bimestre. Então vamos lá. Olá aluno e aluna, neste bimestre finalizamos o nosso conteúdo de geografia no livro volume 1 do kit. Para que você tenha mais conhecimento sobre tudo o que estudamos, estarei elaborando um trabalho que será avaliado, considerado como nota avaliativa. Ou seja, esse trabalho vai valer a nota da segunda prova, certo? Então vamos lá. O roteiro do trabalho de geografia. Fazer a capa, cabeçalho, nome, data e bibliografia. Copiar o trabalho no caderno de geografia. O trabalho deve ser manuscrito, a caneta azul ou preta, cola imagens sobre os assuntos ou desenho. Será avaliado de 0 a 10, seja organizado, tenha capricho e pontualidade com a data de entrega. Esse trabalho substituirá a segunda prova do primeiro bimestre. A data de entrega é 9 de 6 de 2020. Vamos lá, vou explicar para vocês. Vocês vão realizar esse trabalho no caderno de matemática. Mas como que eu vou fazer a capa, professor? Antes de vocês começarem, vocês vão pegar uma folha antes de começar do caderno. Aí vocês vão lá fazer o nome da escola. Igual vocês fazem uma capa. Faz o nome da escola, o tema do trabalho, o nome de vocês e a data. Combinado? Aí cola lá. Ou vocês fazem no caderno mesmo, tá certo? Fazem lá mesmo. Faz escrito lá mesmo, na folha do caderno. Ou pode fazer numa folha de sulfite e colocar lá, tá certo? Colar lá. Então vamos lá. O trabalho deve ser manuscrito a caneta azul ou preta. Ou seja, você tem que escrever com caneta azul ou preta. Cola imagens sobre os assuntos ou desenho. Você pode colar imagem e você pode desenhar, tá certo? Tanto faz. Esse trabalho, ele valerá de 0 a 10. Então por isso que você tem que ter organização, capricho, pula em linha. Sejam organizados. E sejam pontual com a data de entrega, viu gente? Entregue pra mim na data certa. E esse trabalho, gente, ele vai substituir a segunda prova nossa. Pra fechar o primeiro bimestre, tá certo? A primeira prova nós já fizemos. Então temos a segunda agora, que é o segundo trabalho. Ok? Então vamos lá. E a data de entrega é no dia 9 do 6 de 2020. Então vamos lá. Tema do trabalho. Nós temos dois temas. Elementos do mapa. Brasil, organização político-administrativa. A primeira parte, que é o primeiro tema, que são os elementos do mapa, você vai fazer o seguinte. Você vai colar ou desenhar o mapa político do Brasil. E nele, você vai identificar o título, a legenda, a escala, as orientações e a fonte. Esses são os elementos que nos ajudam a entender a informação sobre o mapa. Ok? Então vamos lá. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Olha só. Aqui eu tenho um mapa político da Angola. Vocês vão fazer do nosso Brasil, do nosso país. O Brasil. Tá certo? Então vamos lá. Eu fiz o da Angola aqui, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês. O que que vocês vão fazer, pra vocês entenderem melhor. Tá certo? Olha só. Por que que eu sei que esse é o mapa político da Angola? Porque ele tem um título, gente. Olha só. O título. Tá vendo? Aí eu vou escrever aqui, ó. Vocês vão fazer o mapa e vão identificar assim. Título. Onde está o título. Tá certo? Aqui nós temos a orientação. Então você vai escrever aqui. Orientação. Ok? E aqui nós temos a legenda. Ok? Legenda do mapa. Aqui nós temos a escala. Opa. A escala do mapa. Opa, opa, opa. A escala. E aqui nós temos... Por último, a fonte. Temos a fonte. Entenderam? É isso que vocês vão fazer. Vocês vão desenhar ou colar o mapa político do Brasil. E vão identificar esses itens aí. O título, orientação, legenda, escala e fonte. Ok? Não é difícil, gente. Tá bom? Vamos lá. Essa é a primeira parte do nosso trabalho. Agora, vamos pra segunda parte do nosso trabalho. A segunda parte é Brasil Organização Política e Administrativa. Olha só. Você vai colar imagens ou desenhar. Tá certo? O Palácio do Planalto. A Praça dos Três Poderes. O Supremo Tribunal Federal em Brasília. Gente, essas imagens aí você pode desenhar ou pode colar. Tá certo? Então, vamos lá. E depois você vai citar quais são os três poderes. Você vai citar. Certo? E depois você vai falar sobre cada um deles. Sobre cada um dos três poderes. Você vai falar. E vai falar sobre as funções que eles têm. Certo? E quem exerce cada poder. Quem é que exerce cada poder? Não é difícil. Tá bom? É muito simples e fácil. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos lá. Agora é com vocês. Realize o trabalho em seu caderno de geografia. Escreva a caneta azul ou preta. Cole imagem ou desenho. Seja pontual com a data de entrega. Qualquer dúvida, me chame. Estarei aqui para ajudá-los. Nossa videoaula está no YouTube do nosso colégio. No site Tec Educar. E no nosso grupo do WhatsApp. A data de entrega é 9 de 6 de 2020. Beijos e qualquer dúvida, eu estarei aqui para ajudar vocês. Tá bom? É só... É só... Obrigado.